Oi, estamos aqui com mais um programa, e eu fiz um brigadeiro para o meu... Muita, um monte! Oi, eu vou falar sobre a árvore de Natal. Caião, vi aí está na tela. Como vocês já viram aquela bandeja de brigadeiro que eu fiz, né? Com a minha madrassa má. E hoje, assim, eu queria falar só um pedaço sobre o Natal. E hoje a gente montou uma árvore de Natal. Papai? Daí a gente vai mostrar o vídeo de eu montando a árvore, de um trabalho, um trabalho... Até chegar a linha da árvore e pronto. Tá, daí a gente deixou aqui no local onde meu pai trabalha. Porque daí, num lugar alto, senão a irmã começa a mexer nas bolinhas. Que chato de galocha. Ele não é chato, ele é legal. A gente colocou umas bolas gredonas, bolas pequenas... Chinelinhos de pano. E duas flores perdidas ali no meio, não sei onde que está. E um laço enorme vermelho. E um laço lá em cima. E um pouco de lacinho. E o pisca-pisca. Entra o final. Tá, daí a gente deu uma voltinha. Daí quando a gente chegou, a gente começou... A gente descansou só um pouquinho. Daí a gente pegou e fez a árvore de Natal. Daí depois passou uns minutos, minutos. Daí eu e a minha madrasta má. A gente foi lá na cozinha preparar. Daí a gente se bagunçando toda. Daí eu tomei um banho, né? Caia, mostra a foto aí. E eu quero mandar um abraço pra minha prima Vanessa. Eu gosto tanto dela e ela tá grávida de... Se eu não me engano, sete meses. Né? Uma barriga rungrona. Ela anda assim, ó. Minha mãe também tá grávida. Só que a barriga dela tá assim... Normal! Nem parece que ela tá grávida. E a minha madrasta má... Tá redondinha. Mas não tem boa da minha prima enorme. Tá redondinha e ela tá de quatro meses. E a minha mãe... Não sei o que é de meses. A minha prima, ela tá de sete meses. E a minha madrasta má tá de quatro meses. Né? Sei lá o que é meses. Ah, meses. Ainda bem que não é mesas. Ainda bem que é meses. Não! Mas meses não é pra menino? Então pra menina tem que ser mesas. Não meses. Mas é isso. Olha os bolos. Né? Eu tô com a touca porque eu tô chegando Natal. Eu vou cantar uma monstra homenagem Natal. Acabou! Vivo o Natal Eu quero mandar um beijo pra minha família inteira Pra minha avó, pra minha avó Eu quero mandar um beijo pra todo mundo Que me assistiu no Facebook Tchau, beijo, tchau Quem gosta de mim, compartilha o meu Vídeo, meu vídeo Meu vídeo Tipo Lala Fala Com Dilma Rousseff Um beijo, um beijo, um beijo Um beijo, um beijo, um beijo, um beijo Me, voi Música 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 Música